O Ivo Pitangui, um ícone na área de beleza e de cirurgias plásticas no mundo, também teve um papel maravilhoso na área social, viu, através do seu projeto. Ele veio ao Piauí há 10 anos para dar nome a uma casa de apoio aos fissurados, viu. E a gente vai conversar com o Pascoal Pinheiro, que foi aluno do Ivo Pitangui e que tem fotos bem marcantes que também tratam um pouco da simplicidade que foi esse grande homem. Ele visitou o Delta do Parnaíba e a gente tem imagens especiais. Olha só, a partir de agora a gente vai falar sobre cirurgia plástica no Brasil, claro, resgatando alguns fatos da vinda deste mito da cirurgia plástica do mundo Ivo Pitangui. Ele esteve no Piauí há 10 anos, quando veio para a inauguração da casa de apoio do fissurado Ivo Pitangui, que leva o seu nome. E um dos seus ex-alunos é o Pascoal Pinheiro, que registrou boa parte dessas memórias do Ivo Pitangui no nosso estado. Ele esteve visitando o Delta do Parnaíba e a gente vai saber um pouco mais dos detalhes. Pascoal, ainda funciona, claro, como é que está essa casa de apoio hoje ao fissurado que leva o nome do Ivo? Funciona. De apoio. Funciona. O centro de apoio é Casa Sorriso, que é o nome que a gente chama na intimidade, é dirigido pela doutora Lúcia Reis, é a pessoa que é o esteio, que segura as pontas lá. É um prédio de 520 metros quadrados, de área construída, tem três andares, área nobre de Teresina, ali próximo até o Rio Poti. E foi, esse prédio foi doado por entidades ligadas à Igreja Católica. Um padre italiano nos procurou há uns 10 anos atrás, oferecendo para abrigar as crianças fissuradas. Porque o tratamento desses fissurados, fissurado para ficar mais fácil, são aquelas criancinhas que têm lábio leporino, goela de lobo. Ainda frequente isso? Ainda é. No Brasil é, então. A cada cerca de 700 nascimentos, no Brasil é estatística essa. A cada 700 nasce um. E a cirurgia é feita em que tempo de vida? É, esse é que é o problema. Primeiro, essas crianças começam a ser tratadas desde a hora que nascem. Na maternidade, eles já enviam, começam a ser tratadas desde essa hora. O lábio é fechado por volta de três meses de idade, que essas deformidades, elas são variáveis. Ah, eu tinha uma prima que nasceu assim, e é difícil, né? Nos primeiros meses da criança. Se você ver agora, aquele medalhista que foi medalha de ouro, medalha do tiro, medalha de prata, ele é fissurado. Não sei se você reparava. Quando ele aparecer, porque o asiático é uma das maiores incidências do mundo no asiático. E ele é de ascendência asiática, e ele é fissurado, aquele rapaz. Se você ver quando ele fala, ele é fissurado unilateral, que a gente chama. Então, essas fissuras, elas têm as mais variadas diferenças. Bilateral, unilateral, atinge o palato, o céu da boca. E ele tinha um trabalho social nesse sentido, né? E o professor Putangui, no Rio, ele criou o serviço de fissurados há décadas, nos anos 60, que foi quando ele começou a se tornar aí o Putangui. É tanto que, para você ter uma ideia, nessa foto aqui, tem um senhor, esse senhor de gravata, seu Chico, e o professor Putangui de óculos escuros. Seu Chico, ele é motorista do meu sogro, do Silvio Freire Pacheco, há mais de 50 anos. E ele teve um filho que foi operado pelo livro, né? Exatamente. E ele, seu Chico, tinha um filho que nasceu nos anos 60, que era fissurado. E naquela época, eles com a família Pacheco, eles conseguiram levar essa criança para ser operada pelo professor no Rio. E quando o Putangui veio aqui, nesse período que nós convidamos para ele vir, Seu Chico te doutou, agora eu vou pagar o homem, vou dirigir o carro o tempo inteiro para ele, o tempo inteiro. Tanto que na foto, um detalhe, você vê que o Putangui está, é, claro, nós contamos a história para o professor, e você vê que o professor aqui está abraçando o seu Chico. Pois bem. Inclusive, tem várias fotos, né, Pascoal, da vinda dele e da última há 10 anos, né? É, tem várias fotos. Ele foi homenageado, claro, na inauguração da casa. Ele foi homenageado, né? Mais ou menos, um resumo é o seguinte. É, o, quem fez todo foi o, então, o senador Herácto Fortes, o emprestador disponibilizou para a gente um jato executivo. Eu fui pegá-lo no Rio, ele veio com um colega meu de turma, o Zé Horácio Chabudib, que é ex-presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica. Veio o professor Putangui, eu e uma ex-aluna também, que é da Sérvia, chama-se Draga Kumanovic, ela é da Sérvia. Então, nós viemos nesse avião, pegamos a Aráctea Mariana em Brasília e viemos para Teresina. Primeira coisa, ele chegou, foi jantar, foi almoçar comida típica, um capote. E, por coincidência, ele tinha vindo com a esposa, a dona Marilu, direto de Paris, no dia anterior que eu fui pegá-lo no Rio. E ele brincou, disse que a viúva dele agora, a dona Marilu, é cearense, né? Ela é cearense. Aí ele disse, parece que uma coincidência, Marilu adora, ele chama pintado, porque em francês o capote é pintado. Marilu adora pintado e comeu ontem no avião da Air France, que nós viemos do Rio, nós viemos de Paris, o capote. Pois bem, o professor almoçou o capote e tal, depois eu fui levado para o hotel e, à noite, ele deu uma conferência aqui em Teresina, no auditório de um hospital da cidade, fez uma conferência com várias pessoas e, no dia seguinte, nós fomos para o Delta. Nesse avião que o Aráctea disponibilizou, tem fotos também da gente. Passamos o dia numa ilha lá, que na época era do meu amigo Fábio. Inclusive, ele tem relação com os Clarkes, né? Ele tinha relação de amizade muito próxima. É, ele, o professor Pitangui, ele tinha, o pai da Ingrid Clark, foi colega dele, moraram em Londres, na mesma época. Eu não sei se moraram juntos ou moraram, mas foram contemporâneos, são muito amigos. É tanto que o professor foi presidente do Museu de Arte Moderna no Rio e o pai da Ingrid sucedeu a ele. sucedeu a ele na presidência do MAM, lá no Rio. É interessante que lá na ilha do Fábio Ferreira, o professor que terminou de almoçar e tal, tomou o banho e tal, que é tudo, gozou todas aquelas delícias do Delta, do Parnaíba. É, e, aliás, tivemos o apoio do Vigileno, lá foi quem nos deu o apoio. E ele, professor, então, nessa foto, vocês veem? Dormindo numa rede, gente, olha só. Dormindo numa rede. Aí tem um detalhe interessante. Quando ele terminou de dormir e tal, ele disse, Pascoal, como é que eu vou eu? Eu quero ir ao banheiro e tal. Professor, o banheiro é ali. Ele disse, não, eu quero ir ali. Aí apontou, apontou a casinha, a casinha do morador. Professor, ali é a casinha do morador. Não, eu quero ir lá. Vamos lá. Olha só a foto que o Pascoal guardou do Ivo Pitangui. Em plena simplicidade, olha. No Delta do Parnaíba, o professor Pitangui usou a casinha. Usou a casinha. Um banheiro, um lozinho mesmo. É, e está saindo aqui. Então, isso demonstra a simplicidade e o contato que ele tinha, que ele curtia a natureza. Pascoal, você foi aluno dele. Agora eu te pergunto, ex-aluno, discípulo ou Pitanguetes? Não, o Pitanguetes era o novo... Porque o professor, ele tem quase 500 ex-alunos em quase 50 países do mundo. Só para você ter ideia, na minha turma tinha um francês, um italiano e tal. Então, as pessoas de brincadeira e tal chamavam de Pitanguetes. As Pitanguetes era, por exemplo, num congresso e tal. Não, vamos ali. Não, ali só tem uns Pitanguetes e tal. As pessoas que eram... As pessoas que estudaram com ele, que foram alunos dele. Então, o que é interessante a gente frisar era esse apego do professor à natureza e a forma simples que ele tinha de fazer tudo isso. Olha só, aqui no consultório do Pascoal tem algumas fotos que ilustram um pouco da história dele como aluno no Rio de Janeiro. A gente vai acompanhar agora um pouco do relato dele, desses momentos e dessa memória. Vamos ver agora. Essa foto, eu tenho com o maior prazer, o maior carinho, é a minha turma lá no Pitanguetes. A minha turma, são três anos que você fica lá com ele. A minha turma é de 79 a 81. Aqui é um colega do Rio Grande do Sul, Roberto Tasca, faleceu. O Luiz Fernando, gaúcho também. O Patrício, francês. Eu. Esse aqui é o José Horácio Abudib, do Rio de Janeiro. É o ex-presidente da Sociedade Brasileira e Sociedade de Aplastia, presidente nacional. Mário Pello, italiano, de Roma. Hoje é um dos mais brilhantes cirurgiões europeus. Heloísa Boss, gaúcha, faleceu também. Professor, nos deixa com muita saudade. E a Teodora, pernambucana. Nesse outro, mais aproximado, estou eu e o professor. E aqui, nesse quadrinho menor, esse foi o nosso jantar de encerramento. Foi num restaurante lá no Rio. E ali eu tive o prazer, a honra de ser o orador da turma. Então, estou falando ali o meu improviso. Mas eu gostei, mas foi, Pascoal, daquele desenho que ele fez para você no Congresso. Aquele desenho é uma relíquia. Ali foi exatamente há seis anos atrás, na jornada carioca de cirurgia plástica, exatamente no mês de agosto, agora está completando seis anos, eu tive a honra de ser o presidente da mesa, que era a mesa mais importante do Congresso. A mesa onde estava o professor Tanguy é sempre a mesa mais importante. Então, eu era o presidente, tinha o professor e tinha mais dois ou três estrangeiros na mesma mesa. E eu, como presidia a mesa, eu ficava no centro, fiquei no centro da mesa e o professor à minha direita. E, enquanto os estrangeiros tinham a palavra, ele ficou rabiscando, né? Ficou rabiscando aqui, eu de olho, não rabia a escolher dele. Quando terminou, quando terminou a mesa e tal, aí disse, professor, eu quero esse papel aí. Eu disse, você quer esse papel? Quero, professor. Esse desenho que o senhor fez aí. Ele disse, não, então vou fazer uma dedicatória. Aí colocou Pascoal e tal, com um abraço do Ivo. Então, eu guardo e hoje é uma relíquia que, inclusive, recentemente foi inaugurada o Museu Ivo Pitangui, em São Paulo. Eu vou levar essa relíquia para lá, vou mostrar ele. E, quem sabe, até que eu não faço uma doação para o próprio museu. É, o desenho mais espontâneo dele, né? Foi, ele estava fazendo. Ele nunca ia imaginar que eu ia pedir. O troço, eu que já estava de olho, né? Ele fazendo, eu já de olho. Ele, vou pedir, isso é o professor. E o desenho, vocês vão mostrar. E agora chegou a vez de ver o que rolou na Agenda Social RF no fim de semana. Festas, eventos e muito mais. Além, claro, da lista de aniversariantes dessa semana aqui na Agenda RF. O empresário Júnior Rezende concentrou familiares e amigos em torno de uma grande e badalada festa em buffet da Zona Leste, para celebrar os seus 50 anos. O cantor Tony Garrido e DJ Papagaio foram responsáveis pela boa musicalidade da noite. A decoração foi assinada por Viviane e Manuela Machado. Mara, Beatriz e Samuel Norvaz conduziram cerimonial. Veja tudo agora aqui, pelos cliques do Insight. O pequeno João Alencar Furtado, filho de Roosevelt Furtado Filho e Vanessa Alencar, também ganhou uma linda festa na manhã de sol no Yacht Club de Teresina. Ele celebrou seis aninhos. Veja tudo com exclusividade aqui no Insight TV. Magistrados e familiares participaram da tradicional Festa dos Pais da Associação dos Magistrados Piauíenses. O almoço foi realizado no último domingo em buffet da Zona Leste. E na agenda de aniversariantes mais que especial, esta semana, que começou na segunda-feira, com festa e parabéns para Júnior Rezende, Pauliene Mesquita, Felícia Araújo, Cristiane Ribeiro e o nosso querido papai, Alex Anastácio. Na quarta-feira, 24 dias de parabéns especiais para os queridos. Ana Berenice de Aguiar, Andressa Leão e Patrícia Melody. Quem apaga as velhinhas nesta quinta-feira é Júlio César Lima, Daniele Viana, Nelci Graz e a mais mais que especial, Giovanna Gaioso. Na sexta-feira, quem festeja é a desembargadora Eulália Pinheiro, também Ítalo Tainan e Mara Beatriz. Já no sábado, tem bolo e parabéns para Ana Angélica, Ingrid Balduino e João Claudino Júnior. Fechando a semana do domingo, tem festa para Cora Carvalho, Socorro Barreto e Disse Castelo Branco. Bem, você acompanhou a mais um Insight TV, espero que tenham gostado das nossas pautas. Na próxima terça-feira tem mais uma edição inédita. Só lembrando que já estamos produzindo o programa Insight TV Kids, voltado para o dia das crianças, pelo segundo ano consecutivo. Então, vem muitas matérias interessantes nesse sentido para o nosso programa temático. E de já a gente agradece a todos que nos acompanharam. E um recado, viu, para a nossa bailarina Maria dos Remédios, a Cristina Miranda, que é a reitora da Uninova FAP, onde essa jovem estuda já se comprometeu em ajudá-la também para essa viagem aos Estados Unidos. Falta só a Maria protocolar o pedido, já que é uma instituição, né, tudo tem que ter o protocolo, mas vai dar certo sim. A gente vai acompanhar, inclusive, através das redes sociais, com registros. E quem ajudar, eu acho que é importante, se você quer que essa ajuda se torne notória, é claro. Um abraço especial para todos, um super beijo, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Bye, bye.